Salve galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Galera, mudamos um pouco, saímos de Atibaia, mas aí no interior viemos aqui, Guarujá. Beleza? Bom, vamos mostrar tudo para vocês, vamos dar um rolê na praia, claro, respeitando a pandemia aí, viemos em poucas pessoas, mas vamos mostrar para vocês a praia, vamos fazer um churrasco na piscina, vamos curtir, como todo fim de semana. E vou mostrar para vocês uma marina aqui no Guarujá, que eu gosto muito, onde eu cuidava do meu jet, lá no Magnão, já tem filmado aí no canal. Enfim, vamos lá no Magnão, vamos ver o que tem de jet, vamos ver se tem jet novo, jet 2020, 2021, quem sabe? Vamos conversar um pouco com ele, vamos ver o que tem para vender e vamos curtir. Já deixa aquele like, inscreve no canal, compartilha, manda para os seus amigos aí, para fortalecer, beleza? Bom, solta a vinheta e vamos para aquele vídeo, que vai ser mais um vídeo daquele lá, um pouco pesado. Tchau, obrigado! Bom, galera, chegamos aqui na marina, vou começar a mostrar algumas coisas para vocês. Perguntei para o Magnão o que tinha à venda, o Magnão lá atrás. Cara, só de mecânico de jet, o Magnão é top, só pedir o contato que eu mando. Galera, não tem jet para venda, jet, enfim, virou moda, não tem. Tem um lá com o motor aberto, depois eu mostro para vocês. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha os GTI 2007. Eu gosto bastante, galera. Mas antes era jet de 20, 22 mil, hoje é jet de 30, né? Jet subiu muito. VX, igual que a gente tinha. Agora os Yamaha, galera. Esses são bem tops, hein? Bonitão, ó, cada jet. Lá é o SIDU, viu, galera? A gente vai lá olhar o SIDU já. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora, galera. O Magnão falou que o cara quer 12 mil. É um RX-T, se eu não me engano, mas está com o motor aberto, enfim. Vou mostrar para vocês ali. É 12 pau. Vou mostrar para vocês. Olha, galera. Esse aqui, ó. É 12 pau, do jeito que está. Só que, enfim, acho que veio da Bahia esse jet. O cara eliminou o supercharger. Não sei exatamente como é que é. Enfim, tem que mexer no motor. Olha a lanchinha, galera. Bacana também. Olha quanto desses aqui, ó. Olha. Ah, galera, olha esse VXR. Eu gosto muito do VXR. Não sei o que deu no motor. Bom, vai ser vendido. Ele quer 43 mil com carreta. Mas o motor está ali, ó. O motor está aberto. Ele está consertando. Mas, enfim, vai para a venda também. Galera, esse aqui que bonito. Está top esse, hein? Bonitão, bonitão, bonitão. Olha que lindo. Muito show. Eu gosto desse jet. Acho bonito. Dá umas dores de cabeça, mas não tem jeito. Cuidando bem. Olha, galera. Esse aqui também é da hora. Já vi umas promoções top. Na internet, um desse aqui já pensei em pegar também. Bem cuidadinho, não tem problema. Tem bastante jet Yamaha aqui também, viu, galera? Eu curto bastante. Vocês sabem que eu prefiro até o Yamaha do que o próprio Sidhu. Não é que eu prefiro. É que dá menos dor de cabeça. Você anda mais e sofre menos. Mas o Sidhu também é muito bom, viu, galera? Calma aí, o pessoal aqui ama Sidhu. Eu também gosto. Tenho nada contra os Sidhus. Mas a cara Yamaha lindo o que estão fazendo, olha lá. Porque ele é muito parecido com o que a gente tinha. Galera, a Marina aqui dá maior talento no jet. Olha, eles limpam, eles adoçam. Então, eles dão maior trato no jet. Você paga mensalidade ou paga diária. Diária 150 ou 200, uma coisa assim. Eles põem na água para você, tiram. Vendo, olha, eles dão maior talento. É bem bacana. Vou depois mostrar a plaquinha ali para vocês, olha. Na saída, eu mostro tudo. Vamos ver o Sidhu agora, galera. Galera, olha quantos Sidhu. Sidhu tem muito mais. Aqui é a área do Sidhu. Olha, galera. Olha isso. Vê se o jet está na moda. Olha que lindos. Esses são os novos. Eu acho que é o 170. Eu acho que é o 130, enfim. Já é o jet 2020. Que lindo. Muito bonito. Olha. Tudo jet novo. Bacana, né? É muito jet, galera. Muito, muito jet. E a Marina que tem um bom cuidado. É a Marina que eu costumo usar quando eu venho aqui para o Guarujá. É o magnão que faz as manutenções, né? E aí dá para passar o jet passo dia aqui. É show de bola. Muito top. Um mais lindo que o outro. Eu gosto muito desse GTI, galera. 2012. 2012. Nossa. Gosto demais desse jet. Demais, demais. Olha quantos, galera. Igual. Olha isso. Olha isso. Qual que é esse? Esses novos eu não sei de cabeça. Esse é o Wake. Esse aqui é o Wake. Olha isso, galera. Ó. Um do lado do outro. Um. Dois. Três. Esse é um GTI também. Ó. Mais um aqui. Quatro. Olha os Kawasaki. Tem dois ali, ó. Putz, aquele é da hora. Aquele Yamaha. Esse Yamaha eu já andei. É muito top. Foguete. Galera, esse que eu falo para vocês, ó. Quando tem suspensão assim. É o que eu falo. A suspensão dá um pouquinho de dor de cabeça às vezes. Não tem jeito, né? É muito elétrico. Muito eletrônica na água. Mas é bacana. É bacana, entendeu? Você tem que cuidar. Essa é a verdade. Qualquer coisa que você não cuidar dá problema. Olha que cor linda, galera. Esse GTI. Que jet lindo, hein? Ó. Esse é dos novos. Esse aqui já é jet 20, 21. Bonito, hein? Muito top. Galera, esse é um dos que eu mais gosto. O GTI 130 vermelho. Eu acho muito lindo. É 13, 14, se eu não me engano, o ano dele. Muito top. Você vê, não é Yamaha. Vocês verem que eu não tenho problema com o Sidhu. Muito pelo contrário. Eu adoro. Mas exige uma manutenção mais em dia. E digamos que não só isso. Exige mais cuidados, né? Sidhu exige mais cuidados. Se não, nossa. Se não vira bomba. Às vezes pega uns usados que, nossa senhora. Cuidado assim por marina não tem problema. Normalmente o jet vem inteirão. Mas esse vermelho é muito lindo. Esse GTI é show. Esse azul também é muito top. Logo mais, quem sabe, hein? O que vocês acham? GTI vermelho? Deixem aí nos comentários. Então é isso aí, galera. Foi rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Tá? Vou deixar o contrato da marina ali. Tá? Ó, esse jet tem suspensão, galera. Como eu falei pra vocês ali atrás. Ó. Tá? Vou deixar o contrato da marina aí pra vocês. Qualquer coisa é só vocês perguntarem. Marina aqui é muito top. Bem legal mesmo. Eles levam pra você no mar. Tiram, adoçam, limpam. Beleza? Vamos fazer churrasquinho na piscina. Vamos pra praia. Bora. Aí, galera. Essa é a marina que eu mostrei pra vocês agora. Tá? Esse é o contato. A coisa... Enfim, pode usar esse contato pra falar com o Magno. Ele fica lá atrás, lá no fundo. Ele é o mecânico da oficina. E assim, manda muito bem, galera. Eu só trago meus jets nele. Magno de verdade. É top. Ó, ele tem uma marina de lancha. Bem louco também. Beleza? Isso aí, galera. Guarujá, tá? Marinando Guarujá. Bora. Ó a lancha, galera. Top, hein? Aí, galera. Ó, que legal. Serviço da marina, ó. Top, né? Aí, papi. Agora é hora daquele churrasco. Mais ou menos. É, galerinha. Mas é assim, ó. Vivi não pra tu ver. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vamos fazer aquele churrasco gostoso agora. Fazer um cupim. Mostrar pra vocês. Bora tomar uma. Bora. Aí, galera. Vamos fazer um cupim aqui, ó. Dá uma olhada. Vai ficar top isso aí. Vamos ver. O Will vai fazer hoje. Ó, o Ramon tá cagando. Alguém acabou, companheiro. Aí, Ramon. Já deixa o like e o pessoal já tá ligado, né? Aí, galera. Será que vai dar bom? O Ramon faz a costela. Hoje o Will falou que vai fazer um cupim. Vamos ver. Você acha que precisa pôr alho nisso aí, Ramon? Não, né? Não. Manteiguinha já tá pá. Top, hein? Aí, galera. Ó, o Will temperou o franguinho aqui. Olha só. Tem calo alho? Será que tá? É, o Rafa sabe. Lógico que o Rafa sabe tudo. Aí, ó. Aí, Rafael. Vamos botar aqui na churrasqueira. Você vai no canal. O Rafael está aprendendo a descartar o alho. Puta merda. Aí, galera. O pessoal... O pessoal... O pessoal aqui acha que eu não sei fazer o bagulho. Ai, 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 ai. Viu? Chama. Nossa! Gostoso! Galera. Ui, pai. Para. Galera, olha esse frango. Nossa, a gente temperou com mostarda. Alho. Nossa, pudemos um sal top aqui, ó. Esse sal, galera. Diferenciado, né? Coisa boa. Top. Vamos na carne também ali. Vou mostrar pra vocês depois. Mas, galera. Esse frango... Deixa aí pra pegar o tempero um pouquinho. E, ó. Acho que vai ficar top. Hoje, piscininha amou. Fomos na praia de leve de manhã. Piscininha amou. E amanhã, prainha amou. Prainha. A gente vai... A gente vai naquela praia ali, galera, ó. Cadê o gostoso do meu primo? Tá aí, ó. Gostoso do meu primo. Nossa. Gostoso. Olha, galera. Meu cabelo, que você pagou as peita real pra fazer isso aí, velho. Galera, eu fiz um degradê. Deixa eu dar uma cebola. E não foi 50, foi 49. Essa bosta. E aí, galera. Hoje a gente é de praia, ó. Ramon e Will. Levando o cooler. E o chifre dele é o Otlo. Vai te lascar, caralho. Ó, que casalzinho bonito, galera. Aí, galera. Chegamos na praia aqui, ó. Guarujá, praia do tombo. Armamos a barraca aí, já. O elefantinho aí. Ah, seu tudo. O chifre que usa o chapéu. Ah, te lascar, cara. Bora tomar uma, né? Bora tomar uma. Trouxemos o cooler. Cadê o cooler? Ali o cooler. Aí, galera. A hora da porçãozinha. Agora vamos comermos. Pedimos de peixinho também. Aí, galera. Curzinha, galera. Chama. Aí, galera. Porçãozinha de leve. Ó, Ramon. Êêêê. Chama, bebê. Aí, galera. Ó o mozão se escondendo. Ó lá, ele ainda falou o mozão. Agora a gente vai comer aqui um quiosquinho top, ó. Aí, galera. Pérezão. Chau, obrigado. Olha o casal. Uh, que gostoso. Mindei, papai. Ai, que bonita. Ó. Aí, galera do Loucos Purjete. Vocês passam as porção. Ó essa aqui. Deixa o like. Inscreve no canal, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi top, hein? Vamos, bebê. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi top o fim de semana. Já tô até sem voz. Até a próxima. Deixa aquele like. Inscreve no canal. Foi top. A gente não tem muito costume de vir pra praia. Vai ser bem show. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Obrigado.